Música Essas saídas pro mar formando as fozes ou barras em um lindo santuário natural. Nesse lugar é possível encontrar uma biodiversidade muito grande, entre as quais uma fauna exótica. Mas também com muitos dos seus animais em extinção. Devido a isso, nessa região, encontra-se a área de proteção do Parnaíba. E é isso tudo que vocês vão conferir nesse passeio de hoje, vindo de Barra Grande pra cá. Fala galera, o destino de hoje é sair de Jericoacoara e ir para Barra Grande pra fazer a Rota das Emoções, ou pelo menos um pedaço da Rota das Emoções. A gente tá a 163 quilômetros aqui, indo por asfalto. E é isso tudo que a gente vai mostrar pra você no vídeo de hoje, quais são os passeios lá de Barra Grande. A gente vai visitar Cocal também, no Piauí. Tem muita coisa bacana nesse vídeo. Você vai conferir locais incríveis, poucos badalados, que você pode fazer vindo pra Jericoacoara. Bora pegar a estrada, bora que a gente tem dicas incríveis pra passar pra você. Música Fala galera, Luciano Santana saindo de Gijoca aqui, região de Jericoacoara, indo em direção ao Piauí, que tem o menor litoral do Brasil. Primeira dica é o seguinte, pessoal, essa jardineira é muito cansativa, né amor? Caramba, uma hora na jardineira, gente, saculejando. São coisas que as pessoas não falam pra você, como se fosse tranquilo. Gerir é lindo, tudo é bonito, hein, gerir. Mas essa jardineira é o inferno, pra ir e pra voltar. Então você vai sofrer, se tem problema na coluna, vai saculejar muito. E a segunda, mostra aí a estrada amor. A segunda é a questão do carro alugado. Se você não alugar com antecedência, você vai ter problema. Mas a gente deu muita sorte que essa semana chegou 60 carros pra localiza. E aí a gente conseguiu alugar o carro. Porque não tava conseguindo um transfer daqui privativo pro Delta, tá mais ou menos 400, 450 reais. A gente chegou a cotar com a rota Combo. Então ficou muito, muito caro. E aí a gente conseguiu o carro um dia antes do nosso destino, lá pra Piauí, né. Então, mais dicas a gente dá pra vocês aí no decorrer do vídeo. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho. A gente já tá quase na divisa do Ceará. Com Piauí, né. Então a gente tá indo aqui na direção da placa ali, ó. Parnaíba. A estrada, pessoal, é bem tranquila. Um pouco movimentada. A sinalização dela tá razoável. Não tá das melhores, mas também não tá ruim. Tem poucas opções de parada. Aliás, nenhuma opção de parada, né. Você quer falar? Não tem poucas. Não tem nenhuma. Nenhuma opção, a não ser nas cidades. Ali naquela pracinha, de repente, que você precisa ir ao banheiro, comprar uma água. Então essa é a característica que você vai encontrar aí na estrada. Aqui você já observa que não tem aquela sinalização horizontal do solo. Mas na maior parte da estrada tinha. Inclusive, eles estão até reformando o asfalto. Por isso que não tá pintado ainda. Nesse momento, a gente tá a 50 km de Barra Grande. Aqui vai ser a nossa porta de entrada pro Delta. Do circuito da Rota das Emoções. Pessoal, olha só que cenário interessante aqui nesse trecho da estrada. A gente tá a 10 km da divisa do Ceará ao Piauí. Indo em direção a Barnaíba, só reforçando. Aí tem umas pedras ali no alinhão, bacana. Então, pessoal, olha a característica rochosa. O nome dessa cidade se chama Chaval. Ok? A gasolina aqui é R$7,00, tá? Só pra constar. Olha, olha, o nome da cidadezinha que a gente tá passando a mão. Chaval aí. Divisa de estados. Então é isso. Estamos agora efetivamente no Piauí. Pessoal, com mais pedras. Com mais pedras novamente. Com o rio. E seja bem-vindo ao Piauí. Saímos da estrada. Agora a gente tem aí uns 20 km disso aí. Estrada de terra. E bora devagar, né? Olha o acesso, gente, como que é. Então, pessoal, o trecho que a estrada de Chaco pegou foi bem pequeno. Eu achei que era até Barra Grande, mas não é. Aqui já é a entrada da Barra Grande. Bem-vindo à Barra Grande. Então é tudo asfaltado direitinho. Então o Google, ele veio dessa sacanagem comigo aqui. Tivemos até um posto mais bonito aqui, né, meu? Que todos os postos que nós pegamos aqui. Nossa, é bonitão essa. Essa é bonita, hein? Gostei. Então a gente chegou. A gente chegou em Barra Grande. A dois quilômetros do vilarejo Barra, que é onde nós vamos nos hospedar. Fica no vídeo até o final, que a gente vai mostrar tudo pra você desse local bem bonito que a gente escolheu. Fez a reserva pelo Google. E a gente vai fazer uma avaliação desse próprio vídeo ou num vídeo separado. Mas fica aí que eu vou deixar um card ou um link desse local que a gente vai conhecer juntos também. Olha, a gente tá entrando na cidadezinha, né? Isso. No movimentozinho aqui, que é bem pequena. Opa, temos um monte de fome. Temos um monte. Estamos com fome. A gente, essa, 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 essa frase nos define, estamos com fome, a gente tá sempre com fome. Olha a igrejinha, gente. Nossa Senhora da Conceição. Aqui já é pé na areia ali também, você começa a ver que é areia, né? É. Pedras. Por que essa? Que medo. Nossa. Olha, carne, espelho. Uma lojinha ali de... Parece um açougue, né? Conveniência. A gente tá descobrindo junto nesse vídeo, gente. Vocês estão vindo comigo aqui. Tudo em obra, expansão, criando as marmas de pousadas. Então, pessoal, não tem o mesmo glamour de gerir, né? Mas é pé na areia também, pousadas charmosas. Não é a praia, não é a pousada pé na areia como a gente ficou, mas, nossa. Dá de mil a zero aqui, gente. Na boa, é bem mais barato, tá? Fazendo um comparativo, né? O legal, amor, que eu gostei é que tem muita árvore também, né? Faz sombra nas ruas. Ingeria, a gente já não tem isso. Em compensação, ingeria, a gente não tem poste, não tem fiação. É tudo subterrâneo. Então, fazendo uma comparação, a gente vê que tem uma diferença. Esse é o cenário da praia de Barra Grande com a Maré Baixa, gente. Olha isso. Estamos debaixo. Onde eu estou. A água vai vir até aqui. Exatamente até aqui. Inclusive, é importante dizer, ó, cuidado com as pedras. Aqui na Maré Baixa você consegue observar. Tem trechos, mas está sinalizado aqui com pedras. Aí aqui você tem várias barracas aqui com estrutura pra você poder passar o dia, né? E aí, mano, a cidade bem maior, bem grande, assim. Dá a sensação de que eu saí dos povoados e estou agora em uma área mais urbana, né? Saí da área rural, do interior. E a gente está cruzando aqui uma ponte, indo direto ao porto do Tatuos aqui. Eu não sei se vai dar pra ver. Aqui é um rio, não dá pra ver pra fazer esse cinturão aí. É, né? E a gente vai fazer o passeio justamente do quê, pessoal? É o passeio da arrevoada dos Guairá. É um passeio muito famoso aqui na Rota das Emoções, que é esse que eu quero compartilhar com vocês. Então, a gente saiu de Barra Grande, mais ou menos uma hora e quinze. E aí, amor, do lado aí, ó. Uma hora e quinze. Até chegar aqui. E fica um alerta, tá? A gente estava elogiando todas as estradas que até o momento a gente estava pegando tapete. De lá pra cá, de Barra Grande, tem uns buracos. Crateras enormes. Então, dirija com cautela. Por quê, cara? Se tu cai ali e fica na mão, não tem suporte não. Não tem nada do lado. É só catinga de um lado, catinga do outro. É mato mesmo. E nem celular pega, tá? Então, dirija com cautela, uma engrenhinha. A gente passou em alguns lugares interessantes aqui em Parnaíba. Mas vamos lá. Porto Tatuos. Vamos almoçar por lá. E de lá, partir. Um passeio privativo. E eu conto tudo pra você. Valores e tudo mais. Chegamos ao Porto Tatuos. É onde vamos embarcar. Daqui saem vários passeios. E a gente vai contar tudo pra você que você precisa saber do delta e do passeio. Bora, vamos comer aqui, que a gente está com fome. Tá aí, pessoal. Peixinho cavalo fritinho. Eu já estava fico muito inscrito. Preço médio aí, R$ 70,00. É, né? Ou R$ 70,00. Considerado o único delta existente nas Américas, ele tem uma área de 2.700 km², que se divide entre os estados do Piauí e Maranhão. Você está querendo participar do vídeo, é isso? Por isso que você está aí me atrapalhando pra poder fazer a imagem, é? Estou na rota? Então, pessoal, aqui é Piauí. Ali é Maranhão. Antes da gente continuar a história aqui do delta, esse é o Raimundo, mais conhecido como mundinho aqui na região. E o passeio é só nosso, ó. Meu e da Gisele. Tá, Gisele Boa Vida, né? O passeio exclusivo aqui no decorrer do vídeo que eu falo pra vocês onde eu contratei, onde que eu fiz. O nome delta, pessoal, teve origem lá no grego, né? Pra quem não sabe, fugiu as aulas de matemática, amor. O delta, ele é um símbolo, é um triângulo, né? Então, ele forma um triângulo e a região aqui recebeu esse nome por esse motivo. Ele desemboca o rio Parnaíba, tornando assim canais e guarapés, ilhas próximas ao mar. Sendo a ilha grande... A maior ilha que a gente tem aqui em Tatuís é a Ilha Grande. Essas saídas pro mar formando as fozes ou barras em um lindo santuário natural. Nesse lugar é possível encontrar uma biodiversidade muito grande, entre as quais uma fauna exótica. mas também com muitos dos seus animais em extinção. Devido a isso, nessa região, encontra-se a área de proteção do Parnaíba. Bom, pessoal, o tempo resolveu não ajudar muito, mas de qualquer forma que a gente pode ver, a Parnaíba é muito bonito. A gente tem, na região, cinco fozes. E ele vai desembarcar uma delas pra onde? Pra lá, pra lá, pra cá, não importa. O que a gente tem aqui, do lado de cá, a gente tem o Piauí, e de lado, de lá, nós temos o Maranhão. E pra lá, vai ter os lençóis, que eu vou ficar devendo pra você isso numa próxima viagem, pra gente completar a Rota das Emoções. Seu Mudinho, pode bater bronca no passeio. O passeio é feito praticamente todo no Maranhão. só a saída que acontece lá na Ilha Grande, que é a do Piauí. Agora isso, toda essa beleza aqui, ó, é Maranhão. Pra você que não sabe, só tem mais dois deltas no mundo. Um fica no Vietnã, e o outro eu esqueci onde é. Chased happiness ended up on a one-way street. We're leading nowhere, that's why I leave. Pass the creek where we used to swim, jump the fence before the summer begins, and getting cold and summer heat with you, my sweet. Esse delta é a coisa mais incrível, porque a gente... Onde o Maranhão? É, a gente... Do outro lado é a voz, o outro é a voz, Ilha das Maranhão, e o outro é o barco, e o outro é o barco, e o lugar maneiro. E o outro é o barco, I keep on asking myself in my mind, were you the one? Were you the one? Always on my mind. Were you the one? Always there. Were you the one that got away? A gente tá na Ilha dos Guarais, a gente tem uma família chegando aqui agora, a gente tenta evitar falar se vão conseguir captar o álbum. Olha ali, ó. Linda aqui o mar, a gente tem uma coisa linda, gente. Eles tão vindo bem perto da água. Então, eles vêm pra cá, que é o hotel deles, não importa, pode estar chovendo, pode estar o que for, eles têm que voltar pra cá pra descansar, e só na parte da manhã, que eles saem. Eu vi uns ali que ainda não estão vermelhos, porque são filhotes. Aqueles que não são tão vermelhos ali. Você sabe o porquê? Aqui, ó. É filhote, né? Gente, aí as coisas vão ficando. Vendo aqui no Tassol, gente. Não sei se a imagem aí tá com alguma coisa que eu gostaria. O passeio, ele tem a primeira parada, logo ali na frente, onde a gente tem as dunas, já a Foz. Você pode se banhar. A gente que não quis se banhar. O tempo tá muito nublado. E a gente vem pra cá agora pra observar. Esse passeio a gente fez com a Rota Combo. Eles atuam na região de Jericacuara, faz transfer de Fortaleza pra cá, região do Maranhão, região do Piauí. Eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai conseguir ver todos os passeios aqui, tudo que tem. Esse passeio aqui do Delta, a gente optou em fazer o privativo. Mas, se você quiser economizar, você pode fazer um passeio compartilhado. Então, entre em contato com eles. Eles têm inúmeros passeios em toda a região do Delta. A gente, novamente, optou em ficar em Barra Grande. Olha mais lá, gente. Mais e mais. A gente optou em ficar em Barra Grande, porque a gente queria curtir a noite de Barra Grande também. Porque tem um pouco de agito também. E lá, Barra Grande, tá com muito top. Porque é a antiga Jericacuara que o pessoal fala. E daqui é possível você fazer toda a Rota das Emoções. Não deixe de visitar Cocal, que teve um vídeo só sobre Cocal, que foi a Rota do Açúcar. Mas lá, quando a gente fala, temos mais a Rota do Açúcar que a gente põe hoje. Tá na água, na Pedra da Estrela. Gente, isso aqui é muito bonito. É muito lindo. Olha lá, ó. Quantos. Aluga um carro, porque você vai ter liberdade. que a gente não tinha conseguido fazer todo esse trajeto. Olha o tamanho desse mando que vão aqui. Vamos passar aqui. Olha aí. Olha. O pessoal aluga um carro, tá? A Localiza tem... Mas olha isso aqui, ó. Muito grande, gente. A Localiza tem no Delta, tem no Aeroporto de Cruz, Jericoacoa, você pode ir para o Parraíba, pelo aeroporto de Jericoa. Você pode vir para o aeroporto de Jericoa. De Fortaleza você está um pouco mais longe. Vai ter que pegar bastante estado. Estou querendo dar o ar da graça só agora. Vamos lá. Então, pessoal. Chegamos aqui no maior cajueiro do mundo. Até então não era o maior cajueiro. Eu conto isso para você daqui a pouco. Qual é o maior cajueiro do mundo? Era onde? Natal. Todo mundo acha que é lá ainda, né? Muita gente acha que é lá ainda. Só que não. Já foi feito um estudo. O maior cajueiro é aqui. O cajueiro, justamente na região da Barra Grande, de Barrinha, cajueiro, aqui no Piauí. Amor, estou ficando famosa. Está vendo aquele povo ali atrás ali? De entrevista. De entrevista. Parece que atrás de negócios. A gente chega aqui. De entrevista para TV. Não tem ninguém aqui. Quem tem uma emissora que está fazendo... Aí o aparecido aparece na memória. Eu. Bora. Eu. Então está aqui, pessoal. O acesso ainda é uma estrutura bem simples aqui do cajueiro da praia para a gente conhecer, né? Então a gente está justamente aqui, ó, na Rota das Emoções. Gente, eu estou conversando com o Gui aqui. Como é que é o seu nome? Daniel. Daniel, né? O Gui Daniel está me explicando aqui que a área ocupada por esse cajueiro aqui, vocês podem observar que ainda não temos uma estrutura desejada para o turismo, né? Mas a área que ele está ocupando aqui, 10 mil metros quadrados. A solenidade vai ser dia 10 de dezembro, que vai entrar para o Guinness como realmente o maior, desbancando o de Natal, que tem 8.500 metros. Outro detalhe importante que ele acabou passando para a gente é que aqui ainda tem área para crescimento do cajueiro, enquanto o de Natal a gente não tem. Ah, Luciano, no de Natal a gente tem observatório, já tem ali uma estrutura, sim. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que o reconhecimento for oficial, tornando aqui o cajueiro rei, a gente está no município de Cajueiro. Da praia. Cajueiro da praia. Então vocês vão ver que isso daqui vai se tornar, cara, realmente uma referência e um ponto turístico da região. Observa aqui, ele hoje se encontra protegido por uma lei municipal, né? Desde 2013, de maio, tá? Ele é um símbolo hoje aqui da cidade. E a preservação e reconhecimento como patrimônio é de extrema importância para valorizar principalmente a identidade piauense. Bom, pessoal, aqui a gente tem onde tudo começou, né? Acredita-se que foram os índios... Tremembees. Tremembees. Tremembees que habitavam aqui na região e foram responsáveis por plantar. E aconteceu isso tudo que você está vendo aqui, ó. Mais de 200 anos, gente. É muita coisa, né? O sol agora está dando a dar graça. Vamos conhecer um pouco mais aqui, gente. Vai dizer que não parece um elefante? É um elefantezinho, um filhote ainda, né, amor? Ele vai crescendo, crescendo. Olha só a tromba dele, que bacana. Onde, gente? O estado do Ceará mais na frente. Barroquinha, Bionic. O caso daqueles calqueirais é uma grande cidade, né? Aqui, Chaval também. Onde, trajeto, gente, também do projeto Peixe Boi. Do Peixe Boi, onde nós reserva aqui, tem uma preservação. Devido à facilidade dele do capinhagulha, a comida dele. Que, às vezes, ele passa por aqui. Em frente ao Cajueiro Rei, você tem o restaurante Cajueiro Rei, onde você deve tomar a cajuína. Lá dentro está escuro, ó. Está vendo? Cajuína. Quanto mais gelado você tomar, top. Não é uma bebida alcoólica, tá? É uma bebida calórica para repor suas energias. Aqui também serve almoço. Vi pratos ali a partir de 70, 80 reais para duas pessoas. Peixes, tem a peixada que é 100. Lembrando, pessoal, que aqui é muito quente. No Cajueiro, ele faz uma barreira aqui contra o vento. E o vento, ele está soprando no sentido, justamente, pro restaurante. Não tem estrutura. Está para se tornar um bar que está tudo caminhando para isso. Então, você consegue encontrar nas trilhas ali um pouco de lixo, um pouco de abandono. Nosso guia aqui, voluntariamente, guiou a gente. Eu fiz uma contribuição para ele, valorizando o trabalho do guia. Eu sempre valorizo. Eu acho que é importante para a gente poder aprender e conhecer um pouco da história do local que a gente está visitando. Espero que vocês façam o mesmo. No meu caso aqui é o Daniel. Ele tem um livrinho ali, bem simples mesmo. Você vê que é um caderno já praticamente todo rascado. Uma caneta daquela Bic de quatro cores, cara, que eu usava na época de moleque. E eu gostei muito do auxílio dele do passeio. A gente rodou aqui por 15, 20 minutos com ele, aprendendo um pouquinho. E eu gostei muito do auxílio. E a gente vai encerrando a falta das emoções, foram muitas emoções nesse período todo, valeu pessoal, todos os links aqui na descrição do vídeo.